É domingo, mas a preguiça passa longe dessa turma. Aqui, o que manda mesmo é o movimento. O treino de funcional envolve vários tipos de exercícios e não depende de muitos equipamentos. O ambiente, o ar livre, o ventinho, é bem tranquilo, gostei bastante. Elas marcaram presença e mostraram para que vieram logo na primeira prova. Da equipe, a Camila fez o menor tempo na corrida. Antigamente, eu não dava conta de correr nem 10 metros, já estava morrendo. Mas agora, a gente faz, cansa, porque tem que ser mais rápido. Mas 5 quilômetros, dá para fazer correr tranquilo. Na torcida, ninguém melhor do que a própria filha. O esporte traz mais saúde e ainda bons momentos entre elas. Ela é minha companheira, onde eu vou, ela vai junto. E nos treinos, ela sempre está ali, incentivando, ajuda a contar e tudo. E é muito bom, porque a gente passa o melhor da gente para eles. Quando ela não quer, eu falo, você vai sim. Incentivadora mesmo. É. Todo domingo é assim. O grupo começa a se reunir aqui por volta das 4h30 da tarde. Mas nesse domingo tem um que especial. Em comemoração ao Dia da Mulher, vai ter entrega de medalhas e troféus para a equipe que fizer o melhor tempo nos exercícios. Começou lá em 2018, pequeno, um grupo de 8 pessoas. Agora, aos domingos, reúnem aqui quase 50 pessoas. E é totalmente de graça. Quem organiza, quem começou foi o Diego. Diego, qual foi a intenção de vocês ao trazer esse grupo de funcional para uma praça? Olha, nossa intenção foi trazer atividade física para que as pessoas que não têm condição de bancar, no caso, uma academia. E começamos com 8 pessoas. Hoje temos aí aproximadamente de 60 a 80 pessoas que participam diretamente. Os encontros são no Parque Lafayette Campos, em Aparecida de Goiânia. E para participar não precisa pagar nada. É só querer. E lógico, trazer junto muita disposição. Além de participar e estar adquirindo saúde através de nós aqui, os professores que também participam, elas também dedicam aquela energia positiva. Para mim, foi muito importante porque eu tinha que passar numa prova física. Então, aliado à dieta e alimentação saudável, o funcional me fez perder 16 quilos e eu consegui passar na prova. Daí, então, eu continuei e só tenho tido maravilhas, tanto física quanto psicológica.